Você já ouviu falar sobre injaculação? Bom, esse termo, eu não sei se essa palavra é certa, se ela tá no dicionário. Eu sei que isso é uma coisa nova, né? Que o pessoal tá, assim, pelo menos é nova sim, tem a gente, né? Adolescente e tal, com o pessoal jovem, que tá começando com essa onda agora de injaculação. Mas eu não sei se isso é uma coisa que tem desde 1900, 1800 e tanto não, mas provavelmente tem. Porque desde que o mundo é mundo, já existia tanta coisa que só Jesus Cristo sabe, né? Pois bem, a ejaculação, todo mundo sabe, né? Que é quando a pessoa põe o esperma pra fora. A pessoa se masturba, ou tem uma relação sexual, ela vai lá, né? E o famoso goza, né? Ejacula. A injaculação, o nome já tá falando, é IN, IN, já remete um trem pra dentro, né? Seria o quê? Você ejacular dentro de você mesmo. Olha só que loucura, tem muita gente que tá praticando isso, fazendo isso, pra não se sujar. É mole? Por quê? Quando a gente se masturba, né? O homem, mulher eu não sei, né? Porque eu não sou uma mulher, agora o homem, quando ele se masturba, ele tem todo aquele impulso, né? Que o esperma, ele voa mesmo. Então, tipo assim, dependendo também de como que a pessoa esteja, né? Tem gente que se masturba e o esperma só sai assim mesmo, nem voa. Mas tem uns que falam há pouco e no teto. E isso suja tudo, né? Suja você, suja sua roupa, suja sua virilha, suja até o lugar que você tá dependendo. Tem muita gente fazendo essa injaculação pra poder não sujar mais. Porque você tem, né? Você sente aquele tesão. Na hora que você vai ejacular, o trem, em vez de sair, você sente que o negócio tá indo pra algum lugar, mas ele para lá dentro mesmo. Então, como que seria isso? Tem uma foto na internet, que já circulou a internet inteira, que vocês estão vendo aí agora, que a pessoa, ela coloca o dedo, quando ela sente que ela tá querendo gozar, ela coloca o dedo num determinado local que fica ali meio que entre o saco, né? Entre o testículo e o ânus, né? Fica ali meio que naquele meio termo. Você coloca o dedo ali e você observa que existe um lugar que, eu não sei direito, parece que é a uretra, né? Que passa, tem um canal ali, que ele é o canal onde o esperma percorre, né? Então, quando você sente que você vai ter a ejaculação, você vai lá, isso que eu tô falando é pra homens, tá, gente? Você vai lá e põe o dedo com força, e segura ali com força. Aí você sente que o esperma vem, e na hora que você for gozar, né? Você sente que o esperma vem e ele para ali. Aí, no caso, você vai estar segurando com um dedo ou dois, né? E aí você tá fazendo aquela força, aí você sente que o esperma vem e ele não passa, né? Porque você vai estar, como você vai estar fazendo força nessa área, você vai estar aqui meio que fechando, né, a passagem do esperma. O esperma vem e para ali, ele para e acaba voltando, né? Ele vai pra trás de novo. Esse impulso que é causado dentro de você, dentro do seu organismo, ele já é o impulso da ejaculação mesmo, de quando você vai terminar o seu orgasmo, você vai ter um aumento de orgasmo. Então, o fato do esperma não sair, não impede que você ejacule, entendeu? Você consegue ter um prazer, se você sente um tesão normal do orgasmo, só que o esperma não sai. Só que assim, é uma coisa estranha. Eu já tentei, né? Eu já fiz várias vezes, eu inclusive, eu acho que eu fiz umas duas semanas assim, sem parar. Eu resolvi fazer isso durante umas duas semanas para ver se eu me acostumava, ver o que eu ia achar disso, né? Porque tem uns mitos, tem umas histórias relacionadas a isso também. Tem gente que fala que você fazendo isso a longo prazo, você pode estar, tipo assim, aumentando o seu tempo de orgasmo. Então, tem toda essa questão, sabe gente? Tem muita gente que fica, conversa, coisa fiada sobre isso. Eu sei que assim, eu fiz umas duas semanas, eu não consegui me adaptar. Eu não gostei muito da experiência, porque assim, tem gente que fala que acostuma, que já faz há anos isso, né? Eu não me acostumei, porque eu acho assim, que quando o negócio sai, é lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, cabeça por cabeça, né? Cada pessoa tem um psicológico diferente. Mas na minha visão, eu sinto mais tesão quando o esperma sai. Pra mim, eu acho que ele tem que sair. Mas quando você segura ele lá dentro, você tem ejaculação. Só que parece que é uma coisa meio artificial, sabe? Tipo assim, cadê o negócio? Tantos anos você ejaculando com o esperma saindo, como é que agora ele não sai mais? É uma coisa estranha, né? Mas assim, tem gente que faz e também tem umas histórias de uns médicos. Eu já li alguma coisa na internet de médico que fala que não é bom praticar isso, né? Aí explica umas coisas lá, né? Que a longo prazo pode estar dando algum tipo de... Algum tipo de problema, porque o esperma é uma coisa que naturalmente do nosso corpo, ela é feita para sair, né? Não que por ela ficar lá dentro, ela vai dar algum problema, entendeu? Tipo assim, aquela esperma, ele ia sair, não saiu e aí ele vai dar algum problema lá dentro, por ele estar lá dentro acumulado. Não, isso aí não existe não, tá gente? Mas sim porque eu acho que ele tem que sair mesmo, né? É por uma questão mais de que como você está botando ele para sair, ele tem que sair. Então assim, eu tenho umas coisas que os médicos falam também, mas não tem nada aquela coisa assim comprovada, tal, tal, tal. Eu sei que existe muito murmurinho sobre isso na internet, né? Provavelmente vai ter gente mexendo o saco aqui nos comentários, falando algumas coisas. Tem gente que se acha os doutorzões, né? Um monte de coisa. Eu sei que eu estou avisando para vocês uma coisa que está rolando na internet. Não estou incentivando ninguém a fazer. Mas se quiser fazer por curiosidade, pode fazer também que não dá nada. Eu fiz duas semanas, não consegui me adaptar, achei sem graça. Enfim, eu só queria estar trazendo essa novidade para vocês, tá gente? Qualquer coisa vocês comentem aqui embaixo sobre o que vocês acham desse assunto. Se vocês também já tem alguma coisa para ser adicionada, né? Sobre esse assunto. E é isso gente. Tchau, tchau e fiquem com Deus.